Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Pedro Valadares do Clube Português. Afinal de contas, as estações do ano se escrevem com letra maiúscula ou minúscula? Tanto inverno, verão, primavera e outono se escrevem com letra minúscula, gente. A reforma ortográfica padronizou tudo isso. Então ela estabeleceu que as estações do ano são inscritas com letra minúscula. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se gostaram, não esqueçam de clicar aqui no joinha, se inscrevam no canal. Não deixem de se inscrever no canal, é muito importante para ajudar a divulgar o trabalho. Um grande abraço e até a próxima.